Pera, não era o último gen? Caramba, achei que era o último gen, mano. Ah, o Blade TFK? Nossa, dá certo agachar na rampinha? Não é possível. Não é possível. Ah, tremeu! Ah, tremeu! Ah! Rapaziada, o que que foi isso, velho? O que foi isso que aconteceu aqui, rapaziada? Rapaziada! O Blast não conseguiu jogar, mano! Rapaziada, rapaziada! Rapaziada, rapaziada! Nossa senhora! Lá vem o William! Pedro William! Ué, fatigou?! Ele não tá contando as cargas, mano... Confia! Nunca mais funcionou, velho. Ih, tem porra! Meu Deus do céu. Meu mano está louco. É uma jungle isso aqui? O que ele pulou de novo, galera? O que ele pulou? 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 Eu estou morto. Eu deveria ter brincado com William. O que ele pulou? Nossa! Caramba, beijo! Nossa! Nossa! A foda que tá encapando, né? Não, não. É um varão, né? Nossa! Easy anilo. Ah! 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 Eita, tá blocado. Easy anilo. ... ... ... Ele desistiu de dar dash em mim? É, veio no M1 mesmo, véi. É melhor vir no M1 mesmo, cara. Ué, não vai deslugar mais? Ah, encantador de Blight. E se eu cresço com uma kill no encantador, mano? Vou tomar o anel. Nossa, o B1 estocou. Obrigado, B1 overback. Ah, droga. Nossa. Nossa. Ah Correada Ah Ai 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 Vídeo de um minuto? Ah não Mas meus vídeos Tem Ah Franklin Cara Tá aqui flash, eu não quero cair no lugar ruim Ué Oxê, me zonou pro meio do mapa Velho, não vai usar mais Os guardiões, não? Nossa, eu vou usar agora de pallet Acabou, você tem que quebrar, mano Tá dropada essa pallet aqui ainda, né? Nossa, eu tenho a pallet do... Ai, quase pegou em mim, velho Ai, quase pegou em mim, velho Ai, quase pegou em mim, velho